A Prefeitura de Caldas Novas, Goiás, anunciou que vai cobrar uma taxa para quem for visitar a cidade. Isso a partir de janeiro, Jau. A tarifa varia de R$ 5,00 a R$ 183,00. Olha aí. Confisa de tramitação de urgência especial, provérbio de lei protocolado na data de hoje, a seguir especificado, que altera a lei complementar municipal, 10, 14 e 20 de dezembro de 2001, Código Tributário Municipal, para instituir a taxa de preservação ambiental. Requerimento de urgência especial em discussão. Senhor presidente e demais pares, nós somos totalmente contra o projeto e o requerimento de urgência. Primeiramente, não houve audiência pública para consultar a população sobre um projeto tão importante como esse. Hoje, entra aqui nessa casa um projeto de lei para criar a taxa de proteção ambiental. Um verdadeiro absurdo que está se fazendo, não só com o turista, com aqueles que querem vir a Caldas Novas, mas também aqueles moradores que, se não tiver o seu carro no seu nome, o IPVA vai ser taxado também. E se você é da cidade, você vai ter que levar documentos na prefeitura para provar que você mora aqui, para não ser taxado num valor que varia de 5 a 187 reais no município. Agora, quero saber como vai ser feito esse controle, que vai controlar quem entra, quem sai, quem é da cidade, quem não é, as placas dos carros que estão entrando, que estão saindo. Afastar o turista, né?